Brasília, 12 de outubro de 2018, doutor Célio Evangelista, presidente do Brasil, respondendo aos ataques satanísticos. Com o senhor, doutor. Atendendo diversas solicitações aí dos grupos que estão se formando e dos outros que estão formados sobre a minha situação de presidente da república. Então, eu vou começar pela raiz, pelo âmago da coisa, para vocês começarem a entender depois. Eu vou fazer, vai dar cinco vídeos aqui, mas ninguém mais vai ficar com dúvidas sobre isso. Isso vai ser o primeiro. Então, vou começar aqui, vou ler para não ter problema nenhum, porque eu quero que isso daqui é coisa muito séria. Então, eu costumo ficar com os originais aqui arquivados para qualquer eventualidade. Porque eu quero que vocês usem isso daqui e dinamizem para a frente. Então, Michel Temer é o maior mestre brasileiro em satanismo. Dizem os analistas que ele está no mesmo grau de Medellín. O satanismo é uma mistura de maçonaria satânica com a magia negra que sacrifica crianças. O tamanho da prática do satanismo no Brasil é demonstrado pela quantidade de crianças e adolescentes que desaparecem. Fora a magia negra, Michel Temer pratica o método de ignorar o inimigo e destruí-lo pelo desprezo e a desmoralização. Nessa prática, ele não acusa e não se expõe contra o inimigo. Apenas lança dúvidas sobre ele e faz a opinião pública levantar acusações a partir das dúvidas lançadas. A ele se une Raul Jungmann, Luiz Inácio Lula da Silva, os generais de exército Sérgio Etigói e Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. E a partir desse núcleo se constitui a corporação comunista terrorista de bandidos que se alastra pelo Senado Federal, Câmara dos Deputados, Procuradoria Geral da República, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal e Forças Armadas. Foi Michel Temer que lançou a dúvida que diz, protocolar documento qualquer um pode. Isso não significa nada. Pergunta se ele tem decisão do Supremo Tribunal Federal. Foi o que o satanismo chama de veneno. E como foi um veneno lançado pela maçonaria satânica, alastrou nas redes sociais, na imprensa, ordem dos advogados do Brasil, entidades empresariais, associações e por todo o tecido social da nação. E produziu a resposta satânica que barra sem fundamento lícito e fático o reconhecimento popular de mim como presidente e constituinte do Brasil. Pois se eu não fosse o titular constitucional da investidura que exponho, já estaria preso, no mínimo em curso na lei de segurança nacional. E se eu não estivesse amparado em força militar, que inspira medo, já teriam me matado. Vocês notem que há uma rejeição secreta contra mim, que, quando se manifesta, repete a mesma frase. Protocolar documento qualquer um pode. Para isso, o satanismo conta com o grau de desinformação da nação. E o analfabetismo dos doutores e jornalistas formados em massa nestes últimos 15 anos de comunismo grancista emburrecedor. Pois o comunismo terrorista que está implantado no Brasil atua pela massificação, a desagregação social e desintegração da nação. Então, o ataque que me mantém fora do Palácio do Planalto se assenta em uma estratégia composta do satanismo, desinformação, analfabetismo e comunismo grancista. O satanismo não tem ideologia e nem interesses econômicos próprios. Ele luta pelo poder pregando que, a partir do poder, o satânico tem tudo o que deseja, almeja e lhe dá prazer. Eles não acreditam em Deus, e sim numa inteligência suprema que se formou da própria autoelaboração do universo. E que se processa ao caminho da perfeição pela reencarnação das almas que são totalmente independentes dos corpos físicos. E não proíbe os satânicos da prática da magia negra, se ela for para conquista ou manutenção do poder. Por isso, o satanismo se alia e se soma estrategicamente a tudo que conduza e propicie o poder. Eu sou maçom, da maçonaria salomônica, rito escocesa, antigo e acento. Nossas lojas se identificam pela Bíblia Sagrada, aberta nos livros de Salomão, em pedestal na entrada da loja. Para ser uma maçom, um irmão, a pessoa, depois de identificada, passa por uma observação de conduta de vários anos, até ser convidada a conhecer uma loja por dentro. E a partir disso começa a sua integração à maçonaria, se ela revelar a autenticidade da identificação exigida de uma religião, uma profissão e um ideal social, assentada sobre a família, a pátria e Deus, regida por hombridade, honradez e caráter. Porque esses são os alicerces sobre os quais a pessoa tem de revelar a sua personalidade. Dentro dessa moldura, que nós sustentamos que vem desde Salomão, passando pela maçonaria cênica, na qual Jesus foi supremo mestre, e por isso os fariseus eram seus inimigos, temos a convicção de termos presença em todos os grandes acontecimentos da história da humanidade, que mantém o mundo em ascendência intelectual para um predomínio espiritual cada vez mais vibrante na vida civilizada. Daí, é óbvio que fomos presentes na pessoa do augusto e venerável irmão José Bonifácio de André de Silva, que conduziu a independência do Brasil. E depois, a extinção da escravidão e a proclamação da república, como estivemos presentes na Revolução de 64. E estamos presentes neste momento terrível da humanidade, contra o apodrecimento generalizado das civilizações, e a inclusão desse modelo político formado do ideologismo com o banditismo, o terrorismo, a desinformação, o analfabetismo, a covardia, a imoralidade e a irresponsabilidade, sediado no Brasil. Meu ingresso na maçonaria salomônica ocorreu pela evidência que emerge do meu desempenho de eu ser um membro da Fraternidade Branca, ou Quirubins da Luz, que fundamentou o pedido do saudoso presidente João Figueiredo para que eu permanecesse amparado pela maçonaria no meu trabalho. Por isso, fui iniciado, elevado e assentado, por exceção no ritual maçônico e dispensado da presença em lojas. Tão somente, apresentei o primeiro trabalho que confirmou a sensibilidade espiritual sublimada que meu desempenho de vida revela. Mas, embora eu seja grato aos meus irmãos maçons, aos quais devo honra, respeito e humildade, quanto devo aos padres, pastores, médiums, videntes e todos quantos se ocupam com a espiritualidade humana, eu sou apenas um estrangeiro, vindo da multidimensionalidade de passagem por aqui. Na missão que desempenho de lançar as bases iniciais para a civilização nova, matriarcal, que o tempo novo da Terra está fazendo emerger. Sem contrariar o acervo de conhecimento e cultura que a humanidade armazenou na sua condição de produto da sua própria história, e não da natureza. Mostrando assim que a espécie humana é sujeita a uma espiritualidade apartada da sua apropriação, cuja evidência a Constituição brasileira reconhece e institui. Por concebinte, minhas amigas, meus amigos, minha querida nação brasileira, neste momento em que tenho de encerrar a tarefa que vocês me confiaram, com vocês no exercício direto do poder, sem faltar nenhum, abro a série de esclarecimentos que apenas repito, com este esclarecimento que vocês ainda não tinham, e que é base para que vocês distinguam a verdade da mentira, a luz da claridade, o amor à humanidade, que a conduz ao progresso para a qualidade de vida, do embuste diabólico, que a mantém em discussão, competição, brigas e guerras. Pois, como profissional de inteligência, sou o clínico da vida civilizada, que diagnostica os seus sintomas, identifica suas patologias, localiza as fontes geradoras das suas tragédias, e, pela respectiva organização da sua dinâmica existencial, forneço a receita e ajudo ministrar o tratamento. É o que me ocupa na instituição da intervenção constituinte no processo histórico, neste momento. No próximo vídeo, vou ser específico sobre a vossa pergunta, onde está na Constituição que o senhor é o presidente da República? Adiantando que já dei essas respostas em indagação iminentemente popular, de forma que eu acredito que todos já tenham a resposta disso. Mas vou fazer em termos acadêmicos, honrando as duas academias de letras que me fizeram imortal. Meu abração a todos. Obrigado. Ok. Fica aí a todos o entendimento também que, por trás de todas as mazelas em nosso território nacional, está aí a magia negra dificultando todo o avanço ético, moral e cívico da nação brasileira. E um abraço a todos. Despeje aí do povo brasileiro, doutor. De novo, meu abração. Muito obrigado. E eu não estou me expondo para ser o vosso astro. Não. Embora eu já tenha sido lá na adolescência considerado um grande ator quando interpretei a peça Esopo e eu fazia o próprio Esopo. E foi de sucesso porque ficamos mais de um ano no Teatro São Pedro em Porto Alegre que era uma cidade muito exigente em termos de cultura. Então, eu me considero um bom ator. Mas aqui eu não estou como isso. E nem estou buscando evidência. Eu aqui sou o peão do povo exposto ao meu povo para que me critique e para que me farqueje me lapide porque como se aprende na maçonaria salomônica o diamante está sempre no centro de um castalho muito feio por fora. Então, eu espero de vocês o formão e a marreta para encontrar esse cascário ou rejeitá-lo. Deus abençoe a todos.